Meninas, vocês não sabem o que eu acabei de ver aqui no TikTok e em toda a internet? O que, Mariana? O que, amiga? Fala! Gente, tá tendo a nova telecena, a gente tem que ir comprar. Sabe quantos reais tá em prêmio? Quanto? 500 milhões! Nossa, imagina a gente com 500 milhões, a gente ia poder viajar. Verdade, mas gente, lembra, só dá pra comprar, é, só dá pra ganhar uma pessoa, só uma pessoa consegue. É mesmo, e eu quero ganhar. Se eu não ganhar, nem sei o que vai acontecer. Mas eu vou ganhar, gente, já tô com a intuição, ó, certinho. E, gente, se você não ganhar, se eu não ganhar, eu vou pegar o dinheiro de quem ganhou. O quê? Nossa, não pode fazer isso, Mariana. Eu sei, eu tô brincando, Helena, nossa, não pode nem mais brincar hoje em dia. Ai, que coisa feia. Ah, Mariana, também não pode brincar com essas coisas, né? Enfim, recado tá dado, a gente tem que ir lá pra hoje. Gente, sabe o que eu ia fazer? Eu ia dar pra vocês duas o dinheiro e também a gente poderia fazer salão, eu ia fazer um monte de coisa junto com vocês. Você tem que dar dinheiro mesmo, cem mil pra cada ainda, viu? Mais do que isso, ela poderia dar mais de um milhão pra gente, não é mesmo, Helena? Ah, não sei, não, mas... Não, né, gente, depende do quê? Quem ganhar, você vê o que faz com o dinheiro. Porque aí eu pago tudo pra vocês, isso que vai ser bom pra vocês, vocês não querem? Ah, é claro que eu quero, inclusive meu carro tá precisando trocar uma pecinha ali, vai ser incrível. Enfim, gente, eu vou até ir na minha casa agora pegar o dinheiro, é só, tipo, cinco reais pra gente poder ganhar muito dinheiro. Então, tipo assim, né? Nossa, muito barato. É, exatamente, então eu vou comprar um pra mim, vocês também, a gente se encontra lá, então, lá no banco, ok, garotas? Tá bom, tá bom. E olha, esperem por mim. Tchau. Tá, tchau, gente. Tchau. Até o banco. Nossa, eu tava aqui pensando, será que eu vou ganhar esse dinheiro? Ai, tomara que sim, né? Porque eu vou fazer tudo que eu falei com as meninas, e a gente pode ir no shopping fazer várias coisas. Mas tomara que isso aconteça mesmo, né? Porque eu vou fazer isso, e eu nunca vou deixar minhas amigas de lado. Sério, essa notícia da Mega Sena foi perfeita, no momento perfeito. Tô precisando de um dinheiro também, e 500 milhões na minha conta ia ser o paraíso. Eu não ia dividir nem com a minha amiga, nem com nenhuma das minhas amigas, tá? Porque eu não quero nem saber da Helena, nem da Sofia. Porque, assim, o dinheiro é meu, o mérito é meu. Mas, assim, se elas ganhassem, é claro que elas têm que me dar um pouco de dinheiro, né? Claro, enfim. Já tô até preparando um planinho pra se caso uma delas ganhar. Mas a chance é 50 a 50, né? Talvez elas não ganhem. O que é mais provável, porque é muito difícil. Mas eu espero que eu consiga, e ó, vou sumir do mapa se isso acontecer, viu? Porque o dinheiro é meu. Enfim, é melhor eu já ir logo. E já até separei meus 5 reais. 5 reais para esse evento perfeito. Então é melhor eu ir logo. Acho que as meninas já devem estar lá, né? Vai ser uma de cada pra fazer os números. Olha só, a Helena tá aqui. Oi, Helena! Oi, já até peguei aqui, ó, meu papel, minha caneta, né? Você já comprou? Pra fazer minhas apostas. Aham. Ah, já comprou? Nossa, você já está rápida, hein? Você acha que você vai ganhar? Ai, não sei. Seja que Deus quiser, né? Oi, gente, acabei de comprar. Acabei de comprar. Falta a minha vez, eu quero saber do moço o que ele vai falar pra mim, porque eu quero perguntar tudo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, gente, eu fiquei sabendo que vai ser mais tarde. Mais tarde, o ganhador? Sim, vai ser meio de tarde, porque agora é de manhã, né? 9 da manhã. É, mas eu acho que, na verdade, não sei se vai ser hoje ou amanhã o resultado. A gente tem que ver, tem que falar com o moço. Vamos lá, gente. Eu nem peguei o meu ainda. Ai, vamos, né? Já terminei aqui. Vamos lá com o moço, Helena. Oi, moço, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, moço, eu queria saber, assim, uma coisa, sabe? Esse negócio aí da telecena, como tá funcionando? Eu vou fazer meus números e já te entrego? Eu sou mesmo. Então, amanhã vai ter os resultados, hoje não vai ser, tá bom? Porque hoje a gente vai avaliar tudo o dia inteiro, tá bom? Eu vou colocar aqui meus seis números, tá bom, moço? E assim, quem ganhar é 500 milhões, né? Na conta, no PIX. Isso, isso, no PIX, no PIX mesmo, no PIX não. Não é dinheiro de verdade, não. É no PIX. É, o PIX é de um dinheiro, né, virtual aí. Assim, mais ou menos. Enfim, você, enfim, eu não sei o que eu quero ficar te explicando. Eu quero ganhar esse negócio. Né, menina? Sim, eu tô muito ansiosa. Oh, mas eu não sei, não. Vocês têm que dividir também. Se vocês forem meu... Oh, moço, você nem me conhece, por favor. Você não sabe o que eu vou fazer. Mas eu sou um becha aí, tão tudo junto, tão fofocando aí. Ai, moço, que estranho assim. Não sei se eu vou fazer a medalha de verdade, não. Enfim, já coloquei aqui, já tô colocando aqui, ó. Pronto, moço. Já coloquei o meu. Ó, moço, já terminei aqui. Amanhã de manhã a gente volta, tá? Tá bom, então já vou indo. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. Obrigado, moço. Obrigado. Ai, gente. Vocês viram essa ideia do moço de dividir? Ele tá louco, né, Helena? Não, não tá louco, né? Porque seria o certo. A gente somos melhores amigas, então, né? Ô, Mariana, você não quer dividir com a gente não se você ganhar? É pegadinha do balandro. Ah, entendi. Ai, meninas, eu vou pra minha casa, tá? Ah, eu vou pra minha casa também. Sofia, peraí, peraí, que eu preciso falar com você um pouquinho antes. O quê? Hoje você vai hoje, você vai no shopping, né? Que eu ouvi você falando que é no shopping. Sim, eu vou no shopping hoje. Que horas, mais ou menos? Porque você quer saber? Ah, eu tava pensando em com você, mas eu não sei se eu vou poder. Mas que horas você vai? Só pra eu saber mesmo, tipo. Ah, eu vou de tarde. Ah, de tardezinha? Sim, eu vou convidar a Helena também. Ah, eu não vou... Eu ia convidar você, mas você não quer, Mariana? Não, não é que eu não quero, eu não vou poder mesmo, tá? Vai ser tipo umas três horas da tarde, né? Eu conheço vocês, vocês gostam de sair essa hora, né? Perfeito, então, amiga. Ótimo. Ah, eu ainda tô com a chave da sua casa, viu? Tá lá no meu chaveiro. Ah, então depois você me dá, tá bom? Ah, você quer de volta? É. Ah, tá bom, pode ser depois de última. Só depois, só a minha, tá bom. Tá bom, tchau, Sofia. A gente se vê mais tarde. Tchau, Mariana. Ah, ela vai sair com a Helena, graças a Deus. Porque assim, dá pra eu dar uma vasculhada na casa dela, né? Eu sei que a Sofia é a mais rica entre eu e a Helena, né? Então, assim, eu gosto de amigas ricas. Eu sou amiga dela por causa disso mesmo, também. Gosto de uma amiga rica. E ela sempre paga, às vezes, as coisas pra gente. Mas ultimamente ela não tá pagando, eu não tô gostando muito. Mas tudo bem. Ela vai sair hoje com a minha amiga Helena. Então, bom, eu já vou me preparando aqui, né? Vou comer alguma coisinha antes. Porque assim, eu tenho que entrar na casa dela e eu tenho que ver tudo de bom que ela tem. Ela anda escondendo muito dinheiro de mim, da Helena, que eu sei. Ela tá ganhando uns dinheiro aí. Então eu preciso averiguar todinho para fazer assim o meu plano. Bom, eu tenho dois planos. Eu conto com um. Espero que dê certo. Ai, ai, cadê a Helena? Helena, você já tá pronta? Oi, amiga. Tô pronta sim. Então, a Mariana não quis vir, mas... Por quê? Eu não sei. É porque ela falou que não vai dar. Ela falou que ia, mas não vai dar. Mas ela tava com um papo estranho. Meio que, tipo... Ela perguntou da minha chave da minha casa, de quando eu ia, de que horas eu ia. Oxe, que estranho isso. E também ainda perguntou que horas eu ia sair. E eu falei, tipo, é a hora que a gente vai. Três da tarde, duas da tarde. Parece até que ela tava querendo entrar na sua casa enquanto você estivesse fora. Isso aí tá meio estranho, né? Ah, mas eu confio muito em vocês, né? Então por isso que eu dei a chave pra ela. Porque eu já dei pra você, né, Helena? É, eu sei. Mas eu nunca entraria na sua casa sem você saber, né, Sofia? É, eu sei. Mas é isso que eu tenho medo de... Ela ou você fazerem isso. Porque, eu não sei, né? Sempre acontece isso nos filmes. Mas eu acredito muito em vocês. É, eu só espero que ela não ganhe, sabe? Na mega cena. Porque, tipo, assim... Ela tá meio estranha, né? Parece que ela não quer dividir de jeito nenhum. É, ela só fala disso. Que não quer dividir. Fica falando que é piado o que ela fala. Mas assim, tá achando meio estranho. Mas ela sempre fala meio grossa. Como tá falando a verdade. Ah, eu não gosto. Não vou fazer não. Assim, depois... Ah, mas brincadeira. Ai. É, eu acho que a gente deveria sair pra esfriar a cabeça, né? Se não, daqui a pouco ela vai aparecer aqui e vai ver a gente falando dela. Verdade. Então, vamos no seu carro? Vamos. Você quer dirigir? Aham. Beleza, então. Bora. Bora. Perfeito. Acabei de comer. E adivinha só. Já são três horas. Eu tenho que dar uma olhadinha pelas ruas. Eu não vou nem de carro pra não dar tanto sinal assim. Ou eu vou? Ai, eu não vou não, viu? Olha, alguém foi de carro. Alguém deixou o carro ali. Eu acho que é o carro da Helena. Sei lá. Não. É o carro. Ela foi sem carro. E ela deixou a porta dela aberta. Nem acredito. Enfim, dá pra eu passar. Eu vou ser uma amiga boa e vou fechar a porta dela, né? Ou não também. Eu vou passar aqui pelos cantos. Não tem ninguém. Ainda bem que a casa dela, ela falou que tava tentando colocar uma câmera nova porque essa tá ruim. Inclusive, as câmeras não tão funcionando. Melhor ainda pra mim. Enfim, eu preciso saber onde é o cofre. Eu não lembro muito bem onde era. Porque faz tempo que eu não venho aqui, né? Eu só não subo muito. Ela não deixa. Aqui! O cofre! Qual que será a senha? Ai, eu preciso pensar. Eu vou tentar a senha do aniversário dela. Não, não é essa. Ai, meu Deus. A senha da mãe. Não, também não é. A do cachorro. Ai, não é também. Onde será? Eu vou tentar vasculhar por tudo. Certeza que deve estar em algum desses lugares. No computador dela tem alguma coisa? Não. Nessa agendinha aqui também? Ai, piorou. Não tem nada. Nada, 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 nada. Eu vou procurar debaixo da cama. Helena, eu tô sentindo uma coisa estranha. Por quê, amiga? O que foi? Ah, sei lá. Eu tô sentindo alguma coisa estranha, sabe? Uma coisa ruim. Uma sensação ruim? É, mas isso é uma sensação ruim que tá acontecendo na minha casa. É melhor a gente ir pra casa. Já tá ficando meio tarde. Ah, tá bom. Então vamos, amiga. Às vezes é melhor dar uma olhada mesmo. É verdade, porque vai que eu tô me assaltando, né? Não, amiga. Isso não acontece, não. Essa casa é super protegida. Eu sei, mas é por causa das câmeras, né? Mas não tem problema, não. Mas vamos lá. É, porque amanhã é o grande dia, né? Ah, aparentemente tá tudo bem. Sua porta tá aberta. Verdade. É que eu deixei ela assim mesmo. Certeza? Aham. Quer que eu vou dentro da sua casa pra... Não, não precisa, Helena. Eu vou só dar uma olhadinha junto com você, porque... Pra você se sentir mais segura, tá? Tá, eu não achei. Ah, peraí. É, eu tô ouvindo passos? O que é isso? Ai, ai, deixa eu ver aqui, vamos ver. Ah, tá tudo bem, amiga. Olha. É, é verdade. A piscina tá aqui. Meu Deus, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinha, básica. Ah, ai, ai, meu Deus. Eu preciso sair daqui rápido. Eu preciso sair, eu vou... Eu vou pular na piscina dela. Ai, meu Deus, elas me viram. Preciso ir embora, preciso ir embora, correndo. Ah! É, Helena. O meu PC não tava ligado. Ele tá ligado. Ah, será que ele não tá bugado? O meu PC às vezes acontece isso, sabe? Mas o meu nunca aconteceu isso. E também, o meu é daqueles de... Mó bonito. E também, tipo, aqueles que nem trava. Ah, eu sei, mas às vezes acontece mesmo. Ó, o seu cofre tá de boa aqui também. Ninguém abriu. Verdade. Deixa eu ver aqui. Fica tranquila, amiga. Tá seu dinheirinho aqui todo. Tá tudo certinho. Eu vou pra minha casa descansar, tá bom? Tá bom. Tchau, Helena. Tchau. E tranque as portas, viu? Não deixe as portas abertas. Tá. Tchau. Nossa, eu ainda tô com a sensação ruim. Que alguém invadiu minha casa, mas deixou tudo bonitinho. Só deixou o computador ligado mesmo. Mas quem faria isso? Se não, eu já roubava o cofre se eu fosse essa pessoa. Oxi, mas também não deve saber a senha, né? Mas tem bomba. Ah, não sei. Mas tomara... Eu tô desconfiando de uma pessoa. Mas tomara que não seja essa pessoa, porque eu confio muito nela. Nossa, tô muito ansiosa. Hoje é o dia da Mega Sena. Hoje é o dia que eu vou sumir do mapa. Ah, bom. Isso se eu ganhar, né? Bom, ou se minhas amigas ganharem também, eu vou pegar um dinheiro delas. É claro, eu não sou boba nem nada. Eu acho que elas já estão indo. Inclusive, ó, eu tô vendo o carro da minha amiga Helena. Ela já foi. Então, eu já tô indo também. Espero que quando eu chegue lá, as duas já estejam lá também. Me esperando para saber que eu ganhei, é claro. Miga, você sabe onde tá a Mariana? Ah, não sei. Mas vamos esperar ela, né? Pra gente saber o resultado. Deixa eu olhar ela ali. Cheguei, girl! A gente já te esperou. Gente, eu quero ir primeiro, tá? Depois a Helena e depois a Sofia. Tá bom. Perfeito. Olá, moço. Bom dia. Voltamos, tá, querido? Eu sou a Mariana da Silva Ferreira Gomes da Silva. Ok, deixa eu vir aqui. Não, você não ganhou negativo. Hã? O quê? Moço, tá errado isso. Olha de novo. Mariana Menezes da Silva fez... Linda perfeita. Põe agora. O quê? Não deu certo. Regras são regras, tá bom? Então é assim. É melhor você ir com as suas amigas. Porque elas estão esperando a fila. Eu não ganhei, então. Não, você não ganhou. Vá para fora. Ah, tá. Eu não ganhei, meninas. Com licença. Meu Deus, calma, Mariana. Eu não sei o mundo. Vai, Helena. Boa tarde, moço. Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Helena Fernandes Gonzaga. Tá bom, deixa eu ver. Negativo. Negativo? Tudo bem, moço. Muito obrigada. Tá bom, próxima. Sou eu. Qual é o seu nome? Sofia Oliveira da Silva. Vamos, deixa eu ver. Meu Deus, você ganhou. Eu quero... Eba! O que é isso? Como assim você ganhou, Sofia? Que número você pôs? Vai, vem agora. 5, 3, 4, 5, 6. Eu fiz esse que eu pôs. E você não colocou também? Não, eu coloquei diferente. Gente, ela ganhou, então ninguém pode roubar o dinheiro dela. O dinheiro é dela. Sim, é dela mesmo. Eu vou colocar nas redes sociais. E cadê o dinheiro dela? Quero ver também. Oh, ela tá aqui no cantinho. Pode pegar, Sofia? Tá bom, tô pegando aqui. Cadê, Sofia? Nossa, tem isso aqui no Pix. No Pix? Ah, você que preferiu o dinheiro vivo, né? É. Ah, tá. Sofia, você vai dividir entre amigas, né? Claro. Tá bom. Ai, infelizmente eu não ganhei. Ai, amiga, você tem que guardar esse dinheiro no cofre da sua casa. Verdade, mas... É mesmo, viu, Sofia? Se você, você, eu guardava direitinho, viu? Com uma senha assim que ninguém pode saber. Por que você tá assim, Mariana? Ah, sim, calma, eu tô bem normal. Pode fofoquinha e vamos sair daqui, por favor. Porque eu tenho que... Ah, é... Coisar meus trabalhos. Ah, tá bom, moço. Desculpe. Desculpe. Ah, tudo bem, pode ir, vai, vai. Bom, gente, o dia pra mim... Já perdi ele todo. Tá horrível, péssimo. Calma, Mariana, meu Deus. Mariana, também não é pra tanto. Você também tem dinheiro. É. É, mas eu não tanto quanto você. Sofia, isso é injusto. Você já era rica. Mas eu nem sou tanto. A minha mãe e meu pai que me deram dinheiro pra eu comprar essa casa. E eles estão viajando. E eles que compraram, não eu. Eu sei, Sofia, mas você também trabalha e tem dinheiro bom. E aí você ganha, pega e ganha 500 milhões. Ou seja, isso é injusto. Pra mim, isso é injusto. Eu não ganhei tudo isso, Mariana. Para com isso, Mariana. Eu ganhei, ganhei. Então pronto, Mariana. Eu já vou pedir. Ai, Mariana, vai embora que você tá deixando um clima bem pesado aqui. Ai, tá. Eu vou embora, mas parabéns, Sofia. Você vai ficar mais rica do que já é. Tchau. Tchau, Mariana. Poxa, eu nem sou rica direito. Essa menina tá doida. Oh, Sofia, deixa eu falar com você. Toma cuidado com a Mariana, tá? Porque ela tá bem esquisita. E outra, amigos de verdade ficam felizes pela conquista dos outros, né? Verdade. Pelo jeito, ela tá bem triste, né? Sendo que você vai dividir dinheiro. Na verdade, ela não tá triste. Ela tá com raiva, muita raiva. Parece que nem a minha amiga. É, toma cuidado, viu? E parece que ela é minha inimiga do que amiga. Ai, meu Deus, hein? Mas eu vou indo pra casa, tá bom? Tchau, Helena. Tchau. E guarde bem esse dinheiro com uma senha bem difícil, por favor. Tá bom, eu vou trocar minha senha por bem difícil. Eu vou colocar um monte de número. Tá bom, tchau, amiga. Tchau. Se cuida. Quer saber de uma coisa? Se a Sofia ganhou isso daí, e eu não ganhei? Ou seja, ninguém ganhou. Porque se eu não ganhei, ninguém ganha também. Na verdade, eu vou ganhar sim, porque eu vou invadir a casa da Sofia e vou pegar todo o dinheiro dela. Não importa. Eu vou sumir do mapa. Eu queria esse dinheiro primeiro. Ela já é rica. Qual o sentido dela ganhar? Ela podia estar repartida pra mim, pra Helena, perfeito. Ou ter dado tudo pra mim, que sou a menos favorecida nesse grupinho. Mas, enfim, eu preciso saber exatamente a hora que ela sai. Eu vou ficar olhando pela janela e pelo meu binóculo. Eu tenho certeza que uma hora ela vai sair. Eu tenho que tomar cuidado com a Helena também. A fura o olho fofoqueira. Prontinho, guardei aqui o dinheiro. Pronto. Eu separei o dinheiro do que eu tinha antes, né? Porque aí o dinheiro é aquele uso pras contas de casa. E também eu guardei aqui nesse cantinho da cama, que ninguém consegue ver esse cantinho aqui. E eu coloquei a senha porque é assim que eu escondo, né? E também ninguém pode saber disso. Mas, bem, eu tenho que ir lá pro banco, porque eu tenho que pagar as contas. Então eu vou indo. Eu acho que a Sofia já tá saindo de casa. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela tá descendo as escadas. Ela tá indo. Ela foi embora. Ela foi embora com o carro dela. Perfeito. Esse é o momento perfeito. Eu tenho que tentar pegar as chaves e logo abrir a casa dela. Eu vou tentar, eu vou tentar. Nossa, parece que ela mudou a fechadura da casa. Tá diferente? Eu não consigo nem abrir direito? Oi! Nossa, mas que barulho esquisito, né? Vou ali na casa da Sofia pra ver o que tá acontecendo. Oi, Mariana. Bom dia, Helena. Tudo bem? Oi, bom dia, Helena. Como você tá? Eu tô bem. O que você tá fazendo aqui? Pra saber? É que, tipo assim, Eu esqueci um gloss meu e eu vou sair hoje com um menininho bem bonitinho. Aí você sabe, né? Aquele gloss, ele é muito perfeito e ótimo pra sair. Então, assim, fica bem bonito em mim. Eu preciso dele. Tá bem aqui na casa da Sofia. Ela tá na minha casa. Eu peguei emprestado. Ah, é? E você não me disse? Olha só que erro meu, então. Vamos lá pegar, então, Helena. Ah, vamos. Eu, hein? Que esquisito. Ué? Mas tá bom. Você também tem a chave dela, Helena. E daí, mas sempre quando eu entro na casa dela, eu aviso, né, Mariana? É a diferença. Você acha que eu não aviso nada, Helena? É, você liga pra ela aqui agora, ela vai saber. Não, é... Deixa pra lá, Helena. Quer saber de uma coisa? Nem preciso do gloss, mas também fique em paz, viu? Ah, Helena. Fiquei sabendo de uma promoção que você vai gostar lá no mercado. Que promoção? Sabe o chocolate sneakers? Sei, sei. Tá por um real a caixa. Vai lá. Eu vou correr. Tchau. Tchau, eu também vou indo. Tchau, Helena. Compre pra mim. Tá bom. Ai, ai. Ela adora chocolate. É tão fácil pegar a Helena e a Sofia. As duas são bem tontinhas. Enfim, eu... Consegui abrir? Ai, eu preciso conseguir abrir agora. Prontinho. Eu vou deixar fechado também pra... Bom, se caso a Sofia chegar, eu só saio correndo como eu fiz antes. Então, eu preciso achar esse cofre... Quer dizer, a senha do cofre logo. E eu preciso sumir do mapa também. Esse dinheiro vai ser meu. Vou pegar todo o dinheiro dela. Uns 500 milhões e mais do que ela tem. Meu Deus. Cadê a promoção do sneakers por um real? Meu Deus. Eu acho que a Mariana me enganou. Eu tenho que encontrar a Sofia logo. Porque acho que ela está planejando alguma coisa ruim. Achei. Eu achei o cofre. Quer dizer, né? A senha. Eu preciso digitar tudo certinho agora. Ai, que seja o que Deus quiser. Eu vou tentar aqui e... Foi! Ah, nossa. Olha todo esse dinheiro aqui na minha mão. Na minha frente. Ai, olha só. Dinheirinho. Cheirinho de dinheiro. Que delícia. Eu vou ter mais de 500 milhões na minha conta. Vocês sabem o que é isso? É perfeito. Eu... Nossa, eu vou ir pra tantos lugares. Vou comprar uma mansão em Malipu. Eu vou viver que nem a Barbie. Bom, é melhor eu pegar uma sacola de dinheiro e ir logo. Bom, perfeito. Agora só não sei como fechar esse cofre. Deixa assim mesmo. Eu vou deixar um dinheirinho pra ela. Ainda acho que 10 mil reais tá bom. É melhor eu ir logo. Eu vou sair pela porta dos fundos mesmo. Igual eu sempre faço. Perfeito. É melhor eu ir mesmo. Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando. Eu vou conseguir tanto dinheiro assim. É melhor eu correr, pegar meu carro e ir pra um hotel o mais rápido possível. Vou sumir do mapa. Oxi, a porta tá... Tá destrancada. Ai, meu Deus. Onde tá seu dinheiro? Oxi, eu não deixei aqui aberto. Ai, meu Deus. Alguém entrou na sua casa. Seu cofre está aberto. Está só 10 mil. Tinha mais que isso. Meu Deus. Tinha 500 milhões. A gente precisa ir atrás da Mariana. Agora, vamos passar na casa dela. Meu Deus do céu. Eu não acredito que ela fez isso com a gente. Verdade. Mariana, a gente tá entrando na sua casa agora. Mariana, a sua falsa aparece agora. Aparece agora. Sua mentirosa. Sua feia. Nossa, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. O dinheiro dela tá aqui. De sempre. Ai, meu Deus. Vamos procurar na cidade toda. Porque eu preciso achar esse dinheiro. Esse dinheiro que eu tava planejando ir pra Disney. E com você. E com meus pais. Ai, meu Deus. Tô milionária. Uhul. Uhul. A Sofia é tão bestinha. Confia na gente pra deixar a chave dela. Depois dessa, com certeza, ela nunca mais vai deixar nem a Helena entrar na casa dela. Uhul. Milionária. Perfeita. Riquinha e cheirosa e bonita. Helena, onde ela deve estar? Porque a gente já procurou na toda cidade. Mas o que você faria se não tivesse com dinheiro? Se eu tivesse com dinheiro? Eu ia, primeiramente, alugar um hotel perto do aeroporto e comprar uma passagem. Sério? Então vamos lá. Vai que ela fez isso. Ela não deve ter ido muito longe. Ela tá aqui. Ela tá aí? É Mariana. Mariana. Sofia, o que você tá fazendo aqui? Helena? Mariana, a gente já sabe de tudo. Eu vou pegar aqui agora. O que? Ele está nas minhas mãos, querida. Pelo amor de Deus. Já não está mais. O que? Você tá louca? Nossa, Mariana. Que coisa feia, hein? De verdade, nunca mais vou dar a chave pra você e sim pra Helena. Mas a Helena me avisa e eu deixo. Você não, Mariana. Eu não tô acreditando. Sofia, calma. Espera. Eu não como nada, Mariana. Mariana, você pensa que é o quê? Que você é uma ladra? Você não é não. Você só é uma menina. Calma. Deixa eu explicar, Sofia, por favor. Olha, vocês duas... Explica logo, porque eu não tenho tempo, Mariana. Olha, gente, eu tava pensando melhor, Sofia. Como eu falei pra você, você já tem uma grana das boas e das melhores. Então, você deveria ter repartido. Você nem repartiu. A primeira coisa que você fez foi guardar dentro do seu cofrezinho cheio de dinheiro. Mas eu ia mandar no Pix, porque tinha o resto no Pix. Aham, sei, Sofia. Eu tenho provas, tá bom, querida? Pois bem, olha só. Você teve sorte de ter achado o seu dinheiro, porque eu tinha... Eu estava pensando em comprar uma passagem, sabe? Pra onde? Pra onde? Pros Estados Unidos. E vocês nunca mais iam me ver. E sorte a sua de vocês terem me achado. E quer saber de uma coisa? Vocês duas não querem mais amizade de vocês também, porque elas duas são riquinhas e não ligam pra mim. Nada a ver. A gente ia te ajudar. É, a gente ia te ajudar e também eu ia até pra Disney com você, Mariana, e com a Helena. Ah, é? É. Então, a gente pode ser amiga de novo. Não, agora você tá banida do nosso grupo, tá? Vai, né, você tá banida. Banida? Eu não posso ser banida do grupo. Você é banida, sim, Mariana, eu que sou dona do grupo. Então, pronto. Vamos, Helena. O quê? Vocês... Quer saber de uma coisa? Eu vou embora mesmo, eu vou sumir do mapa. Eu nunca mais quero sair do fim. É melhor mesmo, Mariana, que você não vai ser do caminho. Mas se você voltar, eu vou te atrapelar. Quer saber? Tchau, eu vou embora. Curta seu dinheiro aí, Sofia. Tá bom, eu mesmo. Tchau. Nossa, Helena, nunca mais eu vou emprestar a minha chave pra ninguém. E também, ó, eu só vou emprestar a chave pra você porque eu sei que você... Eu confio em você, você sempre me avisa. E, Helena, nunca, nunca mais que eu vou fazer outra amiga e emprestar a chave pra ela. Só pra você. E a gente vai ser amigas para sempre, Helena. Nunca vou te trair, nunca. É, eu sei, amiga. Obrigada por confiar em mim, sabe? Eu gosto muito de você e... Ainda bem que a gente conseguiu resolver muito essa situação da Mariana, né? Mas, enfim, vamos, né, pra nossa viagem. Verdade. Eu vou dividir esse dinheiro com você. E ninguém, mas ninguém eu vou dividir com esse dinheiro. Senão, vai dar a mesma coisa que aconteceu com a Mariana. Verdade. Então, bora pra Disney? Bora! Bora! Um, não�. Vamos lá. Tá. ソeirão. Legenda por Sônia Ruberti